Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é calma, e sejam bem-vindos a mais um vídeo zão top no canal com o Max e o gente Tô aqui no joguinho de destruidor, gente, já vamos começar com a luta Vamos logo no vermelho, porque acho que tem pro lá É bom a gente eliminar logo os pros, as pessoas pros Ai não, merda Ah lá, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Nossa, nossa torcida destruída Meu Deus, nem sei o que eu vou fazer Tudo bem, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eita, pra lá Ah não, nossa, veio 10 mil caras, coitado do vermelho Tudo bem, vamos lá Ó, destruiu aqui, então se alguém destruir a nossa Sai daqui, meu parceiro, sem querer, sem querer Por favor, não atira bomba não 3, 2, 1 e bomba Não, não era por... A gente vai andando agora Agora a gente vai andando agora Então a pessoa nasce aqui embaixo Dá uma preguiça danada Da pessoa ir lá pra cima de novo, né Quando a pessoa sobe aqui embaixo Quando a pessoa nasce aqui embaixo, quer dizer Então bora lá Ó, vamos pegar essa bolinha aqui Porque essa bolinha tem a mesma força do que a... Como é que é? A mesma espada Então vai ser muito útil Vamos matar aquele cara ali, ó Vamos tentar, vamos tentar Nossa, esse cara é forte, hein? Acertei Ai, quase, não deixa ele... Ai, 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 ele tá atirando bolinha Calma, vou fazer isso aqui, ó Poing Ai, deu errado Merda Ai, acho que acertei Ai, corre 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 Ai Não, galera Nossa, mano Não Ah, não, sai aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tá bem, tá bem, tá bem E aí E aí quando eu destruir a dele Ele não vai reclamar Aí conseguimos Boa Ai, não Toma Nossa, eu fico muito concentrado Jogando esse jogo aqui Aí, bota aqui Boa Ai, meu Deus A gente vai conseguir A gente vai conseguir Vamos destruir essa coisa aqui Não deu certo Mas tudo bem A gente destrói Ó, vamos ficar aqui Caso caia A ilha A gente já tá salvo Falei Eu falei Mas ainda tem ali, ó Ai, quando eu chego O pé tu trava Vai, vai, vai Bota aqui, bota aqui Bota aqui Bota aqui, bota aqui Vai, não Merda Calma Ai Ai, eu caí Não 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 acredito Não acredito, galera Não, não, não Ah, não 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 acredito Falecemos, galera Mas faltamos aqui A gente tem o poder De renascer Ah, não Sai aqui Sai fora Sai fora Sai aqui Sai aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê? 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 Eu acho que ele morreu Tudo bem Vamos lá Ai, não deu certo Tudo bem Aqui, aqui, aqui Matei Ai, quase Não Matei Boa, galera Boa Conseguimos Conseguimos Vamos tentar Que sorte Foi isso Mano, que sorte Vamos tentar ir no vermelho agora Se Deus quiser, galera Ai Vai Vai Vai, garoto Não Tudo bem Vamos tentar de novo Vai Ai, não Não É porque Acho que a internet Tá meio ruim aqui, galera Me desculpem Vamos lá Aqui, ó A internet Tá um pouquinho Ai, botei errado Que merda Aqui, aqui, aqui Boa Vai, vai, vai Vamos torcer Pra internet Não ficar ruim Vai, garoto Vai, garoto Boa Boa É agora É agora É agora Boa, boa Ninguém tá me vendo Ninguém me viu Ninguém me viu Tá tudo bem Tá tudo ótimo Tá perfeito Tá perfeito mesmo Bota aqui Bota, bota, bota Bota Não, não, não Cai, não cai, não cai Bota aqui Bota aqui Boa Já era, já era Já era Ai, já eram Eles já eram Ai Conseguimos Boa, galera Boa Conseguimos Conseguimos Matei um Tudo bem, galera Pelo menos Que partida foi essa A partida é uma engraçada Ah, nós temos lá embaixo Então vamos Morrer aqui Pra dar spawn É lá em cima Aqui, ó Ó, agora Não, não, não No No vermelho Vai Ai, merda Tá muito difícil, velho Ah, não Matei Ai, meu Deus Sai, corre, corre Ai, ufa Ai, meu Deus Olha, olha Ah, não deu certo, hein Mas relaxa Ele tá na nossa mão Se daqui der certo Certo Tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Vamos andando Vamos andando Bem tranquilo Vamos fingir que nada aconteceu Ah, não Sai daqui Sai daqui Sai fora Sai fora daqui Ah, deixa ele Então vem Então vem Então vem Então vem Tá meio difícil Tá meio difícil Que essa parte Fica Tem silêncio aqui Nossa, tá muito difícil Ok Isso aqui, ó Calma aí Vai, vai, vai Consegui Boa Eles estão bem ali Ó, vamos Vamos matar aquele cara ali, ó Eita Pelo Matei Boa Botar uma barricada Ai Quase que eu morro Nossa Essa menina é invencível Não é possível, velho Não é possível Essa menina é invencível, galera Ela é hack Não tem como Já tentei matelar umas duas vezes Já Não tem como Aí, consegui Esse cara que é do meu tempo Esse cara que é bom Esse cara é de um time bom Bora, bora, bora Aproveita, aproveita, aproveita Aproveita que não tem ninguém Aproveita Aproveita que não tem ninguém Corre 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 Corre, peste Vai 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 Sobe aqui em cima Ai, merda Não, 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 não Não, não, não Ai, bota ali Bota rápido, rápido Ai, conseguimos Conseguimos, boa Já dei uma balançadinha ali Ok Ai, só vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só vai Só vai, galera Só vai Só vai 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 A gente confia em você, Caio A gente confia em você Não é, Ratatinho A gente confia em vocês, galera Deixa o like pra ele não morrer É, galera Deixa um like, galera A gente vai conseguir A gente vai conseguir Vamos ter aqui o check-ponte Boa Boa Gostou que ele machucou bem Boa Vai, vai, vai Ai Ok Ok, tchau Tchau, 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 tchau Até a próxima Vermelho Ai 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 Que susto Ai Olha as pessoas caindo Galera A gente só vê as pessoas caindo Ah, não Ah, não Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora É meu parceiro Boa, galera Vamos voltar pro nosso time Ó, vamos atirar Onde o cara tá Vai Ai Ai Tudo bem Tudo bem Pelo menos a gente fez o melhor Ó, vamos tentar bater bem ali, ó, galera Ó, é bem ali, Caio Já Tá errado Que merda É bem ali, ó Ó, o cara tá ajudando Ali Boa Tá quase caindo Ok, nossa Até a ponte caiu Boa Boa Ó, as pessoas caíram nos pedaços Muito legal Nossa, que metade que eu dei agora Ah, não deu certo Então, mas vamos Ai Fih da mãe Fih da mãe Mas tudo bem Sei que, hein, menino Ai Ai Ai, vai explodir Conseguimos, galera GG Conseguimos Conseguimos Ok, time Time Grand aqui Grand significa Verde, né Então, bora lá Ó, bora no amarelo Porque a gente tem que eliminar primeiro as pessoas que Que é pro, né Bora lá Ó, o vermelho é ele Ele tá ali, ó Peraí, que ele é vermelho? Acho que é Então, bora no vermelho Foca no vermelho Foca no vermelho Foca no vermelho Ai Não, 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 não Eu vou ir Eu vou ir Mano Ah, não Aquele negócio me atrapalhou, galera Nossa, o O O O O O Ele já vai morrer, já, hein Mano, aquele negócio me atrapalhou Meu Deus Que uma boa parte Vamos acertar Vamos acertar Não Ai, não Ai, que susto Ok Acerta nele Acerta Ai, bora Ai Sai daqui Não tô acreditando em nada mais Ai Bora, bora, bora Ah Ah, já que ele quer ruxar no nosso time, né Quem será que vai ruxar no time dele agora, hein Hein, quem será Quem será no time dele agora, hein, galera Meu Deus do céu Eu não acredito Que cagada Nossa, aquela menina voou longe agora Não, mais ou menos Aqui Bora, bora Ela não quis ruxar no nosso time Agora eu vou ruxar no dele, então É, vingança não é nada Então bora lá Subindo aqui Eu vou ter um menino ali Um menino Vamos matar ele Ok, ok Tá bem tranquilo aqui Debaixo Boa Boa Ai Merda Não 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 Ai Ai Não Tudo bem Tudo bem Pelo menos eles caíram Ai, eles foram eliminados todos Graças a Deus Boa 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 Muito bom Muito bom Agora vamos tentar ir no vermelho Ah Nossa, internet, galera Tá muito ruim Eita Troquei de skin aqui agora Mas tudo bem Vamos lá Agora vamos, vamos, vamos Ai não Ai não Tem um menino aqui Mas tudo bem Espero que alguém salve, né, gente Nossa, eu me transformei em um skin diferente Que engraçado Porque é bem ali que a gente tem que destruir, ó Por exemplo Vamos apertar aquele botão ali E já vai ser destruído, ó Ai, tá vendo? Nossa, eu desvei da bauna Numa forma Eu desvei da bala Numa forma Oxi O cara surgiu ali do nada Toma Ai não Ai, matei Pelo menos não matei um Ai Ai, meu Deus do céu Ai, Jesus Boa Ai, tá pronto Tem umas 10 mil bolas ali Bora Vai, vai Boa Ai Bora Ai Não Não Nossa, galera Que podida tensa, mano Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Bora tentar Boa Nossa, tô com muita sorte Eu tô com muita sorte Boa Bora, bora, bora Que tá no fada A gente não consegue Bora, bora Rápido Rápido Não Não Que merda Ok, mas estão quase sendo destruído Ai Boa Opa Não Aê Galera Perfeito, galera Bom, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostou Já meteu e gostei do vídeo Fiquem com Deus Maninhos e maninhas E até mais um vídeo Tchau, gente Uh Tchau, galera